Olá, torcedor do Gigante! Foi anunciado agora. Ninguém estava esperando. Olha essa bomba! 22 milhões de reais. Joga muito. Vasco pode dar chapéu no Flamengo logo após demissão de Vitor Pereira. Se você é torcedor fiel do Cruz Maltino e não quer ficar de fora de nenhuma novidade do Almirante, já se inscreve agora mesmo aqui no canal, porque eu vou te mandar em primeira mão as últimas notícias do Gigante. Equipe comandada por Barbieri estaria interessada na contratação de uma peça que também é desejada pelo rival do Rio de Janeiro. E entrou na briga com o rubro negro, além do Palmeiras, pela contratação de um meio campista que vem chamando muito a atenção, Hércules, do Fortaleza. A equipe comandada por Maurício Barbieri, inclusive, já até procurou os nordestinos para entender mais sobre os valores de uma possível negociação. Para o YouTube continuar te mandando essas informações, deixe seu like nesse vídeo. A grande questão é que, de acordo com o portal Atenção Vascaínos, o gigante se assustou com os valores e a possibilidade ficou mais improvável. O Leão aceita vender 50% do volante, de 22 anos, pelo preço de 4 milhões de euros, ou seja, cerca de 22 milhões de reais. Caso os preços sejam mantidos nesse padrão, dificilmente tratativas serão levadas em frente. E aí, torcedor do Almirante, na sua opinião, Hércules deve ou não vestir a camisa cruzmaltina? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para o gigante da colina. Atenção Vascaínos